E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e bem rapaziada, dessa vez eu trago uma bomba de novidades aqui pra vocês. A Netflix fez mais uma bomba de lançamentos de animes famosos na sua plataforma e dessa vez chegaram e vão chegar muitos animes populares que provavelmente você estava esperando que chegasse. Tem Boku no Hero, Haikyuu, Spy Family, Jujutsu Kaisen, One Piece e muitos outros animes sendo lançados na Netflix. Então se você quer entender tudo sobre esses novos lançamentos, assiste esse vídeo até o final por aqui, eu vou te explicar tudo com detalhes. Inclusive, se você está gostando disso tudo aqui, se você quer sempre se manter por dentro das novidades dos novos lançamentos, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então se você não quer perder nada, não esquece de ativar o sininho. E se você quer ter acesso ao grupo do WhatsApp, se torne membro e assim você vai ter acesso a vários benefícios, inclusive é no grupo onde chega primeiro as informações acerca dos novos lançamentos. E de quebra, você ainda consegue conversar diretamente comigo. Enfim, se você for se tornar membro, eu estou te esperando lá no grupo e agora sem mais delongas, vamos para o vídeo. E bem rapaziada, sem muita enrolação, como eu falei para vocês, são muitos novos animes mesmo chegando da Netflix, inclusive alguns desses animes novos já foram lançados na plataforma. E eu vou citar um por um aqui para vocês. E como vocês podem ver aqui na tela, o primeiro anime é Mahiro Academia, também conhecido como Boku no Hero. Esse anime que foi muito popular na última década, né? Infelizmente ele teve uma pequena queda, na verdade peganão, uma gigantesca queda dos últimos anos para cá, mas ainda assim é um anime muito popular e muito amado. E como vocês podem ver aqui na Netflix, já foi lançado, está aqui na aba de novidade na Netflix, já foi lançado 5 temporadas de Boku no Hero. E como vocês podem ver aqui, deixa eu ir aqui para a última temporada que foi lançada, já está dublado. Como vocês podem ver aqui, está aqui a opção idioma em português. E particularmente eu gostei bastante desse lançamento, pois agora mostra que só falta uma temporada para Boku no Hero ficar completo na Netflix. Os caras literalmente lançaram 5 temporadas de uma vez só, e Boku no Hero tem 6. Então falta só mais uma para ficar completo o anime aqui na plataforma. E outro anime que chegou é outro queridinho da atualidade, que atualmente está entre os mais assistidos, está lá no topo, que é Spy Family. Esse anime que cativou bastante os fãs, principalmente por causa da sua temática meio de ação misturado com comédia, enfim. É realmente muito bom, e a Netflix, como não é boba nem nada, logo lançou esse anime que está em ascensão. E como vocês podem ver aqui na aba de novidades, Spy Family também chegou. E atualmente Spy Family possui duas temporadas, porém aqui na Netflix eles só lançaram uma. E como vocês podem ver aqui, eu vou até abrir um episódio para mostrar aqui para vocês. O anime também já está dublado. Também com opção para assistir em espanhol e também no idioma original em japonês. E outro anime também muito popular, só que esse aqui é um pouco mais antigo, que acabou de chegar na Netflix, foi Haikyuu. Que é um anime de vôlei. E como vocês também podem ver aqui na tela, Haikyuu já chegou aqui. Infelizmente, só chegou uma temporada do anime, que foi a primeira. E eu vou abrir aqui o episódio para mostrar para vocês que também já está dublado. Haikyuu ao todo tem três temporadas, se não me engano. Deixa eu só abrir aqui na Crunchyroll. É aqui, Haikyuu tem três temporadas e na Netflix só chegou uma. Provavelmente com o tempo, o resto das temporadas vão ser lançadas. E agora indo para os próximos lançamentos, temos aqui Haikyuu Filmes 3 e 4. Que são justamente esses dois filmes aqui. Filme 3 é intitulado de O Talento e o Instinto. E o filme 4 é intitulado de Batalha de Conceitos. E no mesmo dia do lançamento dos filmes de Haikyuu, no dia 1 de abril, também teremos o lançamento de Black Clover Primeira Temporada. Sim, o anime do Aster estará chegando enfim na Netflix. E uma curiosidade interessante acerca desse lançamento é que Black Clover não é um anime separado por temporadas. Mas a Netflix anunciou que vai lançar a primeira temporada. E aí fica a curiosidade, será que essa primeira temporada vai ser o anime todo, já que o anime não tem temporada? Ou se vai ser apenas o primeiro arco? E a exemplo disso temos aqui na Crunchyroll, né? Temos aqui a aba de Black Clover na plataforma da Crunchyroll e tá aqui. S1, que é a primeira temporada, mas se você for descer aqui, a primeira temporada são todos episódios, porque justamente Black Clover não é separado por temporadas. É um anime que vai assim, sem essa separação. Se fosse pra jutar, eu diria que a Netflix só vai lançar o primeiro arco importante do anime. Eu não acho que a Netflix vai lançar o anime todo, já que em todos os lançamentos daqui que tá acontecendo, nenhum lançamento foi completo. Então acho que com Black Clover também vai ser assim, não vai lançar tudo. Mas enfim, né? Vamos esperar até o dia 1 pra ter certeza sobre isso. E lembrando, quando Black Clover sair na Netflix, eu vou lançar um vídeo aqui avisando. Então não esquece de ativar o sininho das notificações pra você não perder essa novidade. E aí no dia 15 de abril, temos o lançamento de mais dois animes na Netflix. E o primeiro deles é Mob Psycho 100. E esse aí é outro anime que na última década se popularizou bastante. Atualmente ele tem três temporadas, mas na Netflix, nesse dia 15 de abril, só vão chegar a duas. E mais uma vez, isso não é surpresa, até porque a Netflix não tá fazendo nenhum lançamento completo aqui. E o segundo anime que estará sendo lançado no dia 15 de abril, é o anime Overlord. E esse é o único anime que eu nunca assisti nada sobre, mas parece ser um anime muito interessante. Ele possui quatro temporadas, porém, pelo visto, só apenas a primeira estará chegando a Netflix nesse dia. E agora, propositalmente, deixei o melhor para o final. Dois outros animes também estarão chegando a Netflix. E o primeiro é Jujutsu Kaisen, primeira temporada e Jujutsu Kaisen Zero. Porém, no Brasil, pelo que deu a entender, apenas a primeira temporada de Jujutsu Kaisen será lançado. De acordo com as informações que foram liberadas, pelo visto, Jujutsu Kaisen Zero, o filme de Jujutsu Kaisen, só vai ser lançado em outros países. Pelo visto, aqui no Brasil, só vai chegar a primeira temporada do anime. E até agora também não foi revelado a data desse lançamento. O que é uma pena, né? Com certeza, Jujutsu Kaisen é o segundo anime mais esperado desses novos lançamentos. E é justamente o anime que não tem data para ser lançado. E o outro anime que também estará recebendo um novo lançamento é justamente o querido da galera, o mais famoso de todos, One Piece, que estará sendo lançado o filme One Piece, filme Red, na Netflix. Porém, pelo visto, assim como Jujutsu Kaisen, esse filme não vai ser lançado aqui no Brasil, pelo que deu a entender até agora. Não é 100% confirmado, mas pelo visto, parece que só vai ser lançado em outros países. Vamos esperar para ver se vai chegar aqui também, ainda não temos 100% de certeza. E lembrando, o filme One Piece Red foi o último filme de One Piece, inclusive eu assisti no cinema. O filme não é tão bom assim, eu considero ele meio até que mediano. Mas ainda assim, é um filme ok, eu recomendo que todo mundo assista, até porque é nele que vemos os Shanks em ação. E assim como o Jujutsu, infelizmente também ainda não temos a data de lançamento exata de One Piece. Provavelmente vai chegar também em abril, mas aí vamos ter que esperar a confirmação. E lembrando, assim que sair esses lançamentos, assim que sair as novas informações acerca deles, eu vou trazer vídeo aqui avisando, então se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E o que você achou disso tudo? Tá empolgado com esses novos lançamentos? Qual o seu lançamento favorito? Comenta tudo aqui embaixo, porque eu quero ler e responder o seu comentário. E não se esquece, se você quer entrar no grupo do WhatsApp e assim receber sempre as informações acerca dos novos lançamentos, receber o link dos novos capítulos de One Piece, se torne membro e assim você vai ter acesso não apenas a esse benefício, mas também a muitos outros. Todos os benefícios estão aparecendo aqui na tela, então não perde tempo, se torna membro. E eu tô te esperando lá no grupo. E no mais é isso, muito obrigado para você que assistiu até aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!